Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e se você ainda não sabe, eu tô tirando férias nesse exato momento, mas pra não deixar vocês sem nenhum vídeo, eu vou publicar ao longo do mês de janeiro as collabs que eu gravei aqui em São Paulo e hoje eu tô com o Sérgio Barreto do canal Projeto Ator. Sérgio, se apresenta um pouquinho rapidinho aí pro pessoal, fala o que você faz com o seu canal, pra quem não conhece o seu trabalho. Maravilha! Obrigado, Max, pelo convite de estar aqui no teu canal. O Projeto Ator, ele fala sobre tudo que envolve a carreira do ator, então tem dicas de carreira, de como chegar nas emoções, como chorar em cena, como decorar texto, coisas técnicas e de mercado. Tem também reflexões sobre o mercado de trabalho, tem sketches curtas, enfim, é um canal que é voltado pro ator, então se você gosta, se você é ator, se você se interessaria em ser ator, corre lá que é um canal bem legal. Exatamente, então eu já fico avisado que tá aqui embaixo na descrição o link pro Projeto Ator, também vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você conferir, então já deixa uma aba aí aberta com o canal pra você não se esquecer de se inscrever. E bom, como o Sérgio é um baita de um ator, ele já tá trabalhando há algum tempo nisso, e ele tem esse projeto pra falar sobre atuação, eu queria trazer ele pra falar sobre o famoso método, o método de atuação que ficou famoso em Hollywood durante tantas décadas graças a vários atores icônicos, né? Hoje eu pensei em trazer o Sérgio pra gente dar uma desmistificada em algumas coisas do método, e também trazer uma discussão sobre o que que tem de realmente legal, e o que que às vezes pode ter um pouco mais de controverso ou de perigoso, digamos, ou de polêmico no uso disso pra um ator mesmo. Então se você nunca ouviu falar do método, basicamente o método é uma técnica de atuação, que muitos atores utilizam há muito tempo, e que ficou muito famoso com Hollywood, que é basicamente o, pelo menos, corrija-me se eu estiver errado, mas assim, pelo menos a forma como eu entendo é que o método ele meio que prega que pra você entregar as emoções, trazer uma performance que seja realmente convincente, que o ideal, não o ideal, mas assim, que uma das formas de você fazer isso é você meio que viver aquela emoção a partir de uma memória, digamos assim. O que que ficou famoso no Hollywood e o que muita gente pensa quando fala no método graças a atores como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman? O que que os atores do método acabaram fazendo muitas vezes em Hollywood é ah, eu vou fazer um personagem que ele, por exemplo, o Daniel Day-Lewis, em meu pé esquerdo faz um cadeirante, então o Daniel Day-Lewis viveu como um cadeirante de verdade durante meses, na vida real, pra que quando ele fosse fazer a atuação ele tivesse memórias de onde puxar essa sensação de ser um cadeirante. Robert De Niro fazendo o Taxi Driver, ele tirou uma licença de taxista de verdade, trabalhou como taxista de verdade durante alguns meses em Nova York, pra quando ele atuasse ele poder puxar memórias dessa experiência. Então o método acabou ficando meio que famoso, e até mesmo de uma forma meio deturpada na minha visão, como a coisa que faz os atores viverem na vida real o que os personagens deles querem. Existe muita coisa de método ali, mas o método não é apenas isso. E hoje a gente vai explorar quais seriam, na verdade, as outras nuances do método e o que mais tem no método, e mostrar que o método não é só atores fazendo loucuras na vida real pra fazer uma atuação legal. Então a gente vai explorar um pouco disso. Então dê-me um stage com esse burro com raiva, e mesmo que eu possa lutar, eu vou mais recitar. Isso é entretenimento. A gente vai começar então meio que falando por que que Hollywood adotou também, por que que o método funcionou também na tela de cinema. O método surgiu muito com os estudos do Stanislavski, que foi voltado pro teatro, e Hollywood abraçou esse método de um jeito muito forte, porque foi desenvolvido através dos pupilos do Stanislavski, esse método e tudo, porque ele busca o naturalismo, ele busca o que o cinema emprega muito bem. O cinema precisava de ferramentas que tornasse um ator naturalista, que a gente assistisse e ficasse na dúvida, pô, aquilo ali tá acontecendo de verdade, né? Ou aquilo ali é uma atuação? É uma linha muito tênica, a gente quando assiste um filme, tem um momento que a gente emerge ali dentro e começa a acreditar que aquilo ali realmente tá acontecendo, né? Uma atuação expansiva que o teatro geralmente tem, não cabe com essa linguagem, com esse formato. A gente desconecta muito rápido, a gente percebe que não é de verdade, digamos assim, não é natural, né? E isso faz com que a gente se desconecte. Por isso que Hollywood abraçou o método, porque ele te dá ferramentas pra você chegar nesse naturalismo. Sim, legal. Agora eu queria que a gente entendesse um pouco de por que o método pode ser uma boa alternativa pra algum ator? O que tem de legal, assim? O que você acha que tem de interessante no método, nas técnicas do método? A imersão, principalmente, é o que eu acho mais legal. Você citou o exemplo do Robert De Niro, que ele resolveu tirar licença pra ser taxista. O Daniel De Luz, que teve uma questão física do personagem dele. Essa imersão eu acho incrível, porque realmente a gente tem... O nosso corpo, por exemplo, no caso do Daniel De Luz, o nosso corpo tem memória. Então, a gente tá sentado aqui, desse jeito, porque a nossa vida foi... É, a gente até arrumou a postura aqui. Porque a nossa vida a gente foi sempre se comportando de um jeito e o nosso corpo tem essa memória. Imagina no caso do Daniel De Luz ter que fazer um personagem que ele se movimenta de um jeito diferente, que tem espasmos. Como que ele chega nessa perfeição, né? A imersão é isso. Tipo, a imersão vai fazer com que você se observe de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, se você vai ser um taxista, você vai ter uma rotina de um taxista. E a imersão vai fazer com que você pegue as sutilezas dessa vida, né? Tipo, como que é pegar um passageiro assim, um passageiro diferente, como é que você vai lidar com isso. Então, a imersão traz esse tipo de verdade. É uma memória que, às vezes, você vai ter uma certa dificuldade de construir se você não tiver essa possibilidade de imersão mesmo. Então, com certeza, essa é uma das que eu acho mais impressionantes, assim, que dá um resultado, de fato, incrível nas telas. Os exemplos que você usou são ótimos. Mas, no final das contas, o que o público quer ver é verdade, né? E eu acho que isso é claro. Quando a gente descobre que no processo de construção daquele personagem, daquela cena, o ator, de fato, vivenciou aquilo na realidade, ele teve que pular de um prédio, ele teve que viver alguma coisa extrema, por exemplo, a gente gosta disso, porque o filme, né? O cinema tem uma capacidade incrível de fazer com que a gente entre dentro daquele universo e, muitas vezes, acredite que aquilo ali é de verdade, mesmo sabendo que não é. A gente sabe que são pessoas interpretando personagens, a gente sabe que existe uma equipe gigantesca por trás, mas a gente quer acreditar naquilo ali e a gente só consegue acreditar em coisas que são de verdade. E saber que o ator passou de verdade por uma situação é muito interessante, tipo, porque, pô, eu acreditei naquela cena. Então, eu saber que ele passou mesmo frio na cena, eu saber mesmo que ele dirigiu um táxi por tantos dias pra chegar naquele resultado, isso me deixa satisfeito, porque eu acreditei naquilo. Esse é o grande fascínio do método de atores que vivenciam isso, é o que faz com que o público admire e valorize isso. Mas não é a única forma de você chegar na verdade. O método acabou ficando muito famoso por conta dessa questão das histórias de imersão dos atores, né? Mas eu acho que isso ficou tão... ganhou tanta notoriedade que meio que criou a ideia de que o método se resume apenas a isso, sendo que, não, né? Você também tem espaço pra outras abordagens pra você ter uma memória, né? Totalmente, é. Você vai pegar um filme de ficção científica, por exemplo, como é que se cria uma imersão numa ficção científica, num universo que não existe? Como é que você vai se inserir naquele meio? E nem precisa ser tão ficção, assim, a gravidade, por exemplo, a Sandra Bullock, ela teria mesmo que ter uma experiência fora do planeta, por exemplo, pra chegar naquela sensação? Não, você consegue chegar nisso de outro jeito, né? A imaginação, a criatividade, é uma das formas também muito utilizadas, né? Você pode, até dentro da imersão também, conseguir achar paralelos, né? Traçar paralelos entre o que é aquela situação que o roteiro pede, que a cena pede, como que você consegue comparar com outra coisa. E aí você usa a imaginação pra interligar isso. A gente consegue achar paralelos pra conseguir entregar a cena de uma forma coerente, que vai causar reflexão, e que você vai chegar numa verdade, você vai viver, de fato, aquele cenário, com aquelas regras que colocaram. É muito curioso, né? Falar de viver de verdade, ir inventando, ir criando, porque tudo meio que é misturado. A gente tem uma cena que vai exigir uma emoção X, é muito interessante criar esse momento. O que o personagem tá pensando, o que ele viveu pra impactar tanto no momento presente, aquela fala, aquela situação. Esse processo de criação, de imaginação, também ajuda muito o ator, e o ator do método também usa, né? O que eu acho legal da gente pensar nisso é que mostra que não necessariamente o ator tem que viver na vida real, a experiência, pra aquilo ser genuíno. Ele pode também, às vezes, inventar memórias, né? Tipo, meio que fingir que ele viveu aquilo, e que essas memórias podem criar meio que um gatilho de realmente você lembrar como se você realmente tivesse vivido aquilo e criar uma boa performance, não é? Com certeza, porque imagina que perigoso seria se realmente todos os papéis o ator tivesse que, de fato, experimentar. Um serial killer, por exemplo, seria um pouco perigoso, né? Você é um caçador de dragões, como é que você vai chegar nessa emoção? Não tem como, você vai ter que usar a sua imaginação e excelentes atuações, brilhantes atuações a gente consegue do gladiador, por exemplo, né? Como é que se constrói um personagem desse dentro do método? Usando a imaginação. O público, em geral, olhando essas performances de grandes atores, meio que colocou, às vezes, o método com pedestal. Eu sinto que, às vezes, falta um certo, uma visão um pouco mais crítica sobre o que pode ter de não tão legal assim no método. tem uma questão de, às vezes, ter um bom senso ou não, até onde é necessário, às vezes, para você realmente entregar uma atuação convincente, né? Cara, eu acho que você falou numa questão que é a entrega, né? O ator, a gente quer ver um ator que se entrega, porque ele se entregando, a gente está vendo verdade naquilo ali, né? Ele está colocando dele no personagem e isso imprime muito no vídeo, né? Só que aí que está, até que ponto isso é saudável para o ator? Até que ponto você realmente pode ir. Isso é uma coisa que o ator tem que conhecer os seus limites, sabe? Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que o ator busca demais, porque, pô, eu posso passar frio aqui, eu posso, eu posso ter a minha perna enterrada, porque eu vou, eu vou saber lidar com isso, eu posso vivenciar coisas extremas com o meu corpo, porque eu sei que o meu psicológico vai aguentar, eu me conheço a ponto disso. Então, eu vou buscar esse sentimento, essa sensação, essa verdade para colocar meus personagens. Agora, quando esse tipo de busca vai contra outras pessoas, ou você invade o espaço de outras pessoas, é uma coisa que eu particularmente não concordo muito. E a gente já viu várias, né? Várias declarações de processos de construção de personagem, de atores metódicos, assim, que acabam invadindo, né? Sim. Outras pessoas, ou causando constrangimentos, causando uma série de coisas que, que aí eu já não acho muito interessante. Eu acho que isso é um ponto, talvez, contra de um ator que busca essa entrega, sendo que não pensa que nós dependemos, né? De outras pessoas também, e que é necessário ter essa comunicação, né? Sim. E outra coisa, assim, que eu acho que me deixa um pouco frustrado, me deixa bastante frustrado, é uma coisa que eu já falei em um vídeo, que eu produzi aqui para Interpolados algum tempo atrás, que é sobre, eu fiz um vídeo sobre o Jared Leto, o curiga do Jared Leto em Esquadrão Suicida, e como, na minha opinião, ele meio que se aproveitou do método como uma ferramenta de marketing. E eu acabo sentindo que, de novo, isso também não é um problema do método, mas sim uma forma como a indústria de Hollywood se apropriou dessa mística do método, né? Então, eu sinto que muitas vezes, nos últimos anos, o método tem sido muito utilizado também, nem tanto como uma técnica de atuação, mas como uma ferramenta de marketing mesmo. Ou seja, no Esquadrão Suicida foi isso, tipo, como o Jared Leto e a equipe do próprio filme divulgaram mil vezes as histórias do Jared Leto mandando camisinha usada pros caras que estavam trabalhando com ele, e ratos mortos, e muitas coisas assim, entendeu? Ele fez esse negócio do método, fez todas as maluquices pra, no final das contas, fazer uma atuação muito fraca, entendeu? Bem questionável mesmo, né? A questão é que o processo não entrega a cena, né? Se a cena não entrega a verdade, tipo, dane-se como é que foi o seu processo, não faz a menor diferença. E no final das contas, então, o propósito desse vídeo e que acho que agora vocês entendem um pouco mais é justamente que o método é muito mais do que simplesmente atores fazendo maluquice na vida real pra fazer uma atuação. Tem muito mais de processos profundos nisso aqui, inclusive coisas que a gente não vai conseguir abordar num vídeo de YouTube. Com certeza. Tem uma conversa até bem superficial sobre o processo, mas é legal que instigue você a pesquisar mais, a conhecer mais sobre o processo da atuação, que envolve camadas humanas que é muito legal. Sim, é legal a gente saber dessas histórias, mas no final das contas o legal de apreciar o método é o que você fala muito sobre como traz a verdade. Total, com certeza. Então, se o método tá fazendo a gente sentir uma verdade na tela, isso que é o legal da gente realmente apreciar no método e beleza, é divertido saber das histórias malucas, é, mas é perigoso e redutivo demais achar que o método é só gente maluca fazendo coisas na vida real. Não, não é gente maluca, são pessoas que estudam, se aperfeiçoam e buscam a verdade e que ao trazer a verdade na cena, na tela do cinema pra gente, a gente acredita e é por isso que é tão fascinante e maravilhoso esse mundo do cinema. Com certeza. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado então de falar um pouco mais sobre o método, de aprender um pouco mais sobre o método, eu sei que eu aprendi muito aqui com o Sérgio, com certeza. A gente trocou bastante, foi da hora, Sérgio, muito, muito obrigado por ter vindo, adorei sua presença aqui no Entreplanos, a gente já estava falando de fazer esse vídeo há muito tempo já e cara, brigadão mesmo, é um prazer, mais uma vez, se você não conhece o canal do Sérgio que é o Projeto Ator, se inscreve, o link está aqui embaixo, também tem um card aqui em cima e tem vídeo nosso, a gente tem vídeo junto lá no canal, também tem um vídeo nosso lá e você não deixa de conferir o vídeo que vai sair lá no Projeto Ator também. Então é isso, galera, mais uma vez, um obrigado e até a próxima sessão. Legendas por TIAGO ANDERSON